Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Conferência acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo Francis Chen escreveu um livro recentemente e disse que o Espírito Santo é a pessoa esquecida da trindade quando o credo apostólico foi composto e ele é belíssimo e ele é referência para nós daquilo que cremos ele fala que crê em Deus Pai e descreve as obras do Deus Pai ele diz creio em Jesus Cristo e descreve a obra de Jesus Cristo mas quando fala no Espírito Santo só diz creio no Espírito Santo e não há nenhuma palavra sobre a obra do Espírito Santo na história da igreja a primeira obra específica sobre o Espírito Santo foi escrita no século XVII por John Owen na Inglaterra depois outro clássico só foi escrito no século XX por Abraham Kuyper e nós precisamos valorizar o Espírito Santo ele é Deus é ele quem nos convence de pecado ele quem nos regenera ele quem nos santifica ele quem nos dá poder ele quem nos dá dons ele quem imprime em nós o caráter de Cristo o fruto do Espírito ele quem nos batiza no corpo de Cristo ele quem nos sela para o dia da redenção ele quem nos foi dado como penhor como garantia da nossa redenção ele quem nos guia a verdade ele quem nos consola eu quero me congratular com esta igreja por enfatizar este assunto tão importante mas hoje eu gostaria de expor um texto das escrituras está em Isaías 44 e eu peço que você abra sua bíblia comigo versos 3, 4 e 5 Isaías 44 3 a 5 e o profeta Isaías apontando para o Pentecostes apontando para o derramamento do Espírito diz assim porque derramarei água sobre o sedento torrente sobre a terra seca derramarei meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes e brotarão como uma erva como salgueiro junto às correntes das águas um dirá eu sou do Senhor o outro tomará o nome de Jacó o outro ainda escreverá na própria mão eu sou do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel amém eu estava pregando alguns anos na cidade de Salvador na Bahia e naquela ocasião eu pregava sobre o derramamento do Espírito sobre o avivamento e lá estava um repórter da cidade para uma entrevista e então ao terminar de pregar essa repórter foi me entrevistar e me fez uma pergunta inquietante, perturbadora ela olhou nos meus olhos e me perguntou assim o Senhor crê no que prega? e eu disse é claro é claro que eu creio no que eu prego e ela um tanto quanto cética incrédula perguntou mas o Senhor crê que ainda hoje Deus possa derramar do seu Espírito e trazer um avivamento e impactar uma igreja uma cidade uma nação eu disse é claro que eu creio nisso ela disse o Senhor pode me dar alguma evidência disso eu disse claro e eu citei para aquela repórter pastor Marcos o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII eu acho que todos vocês tem ciência de que em virtude do iluminismo uma onda de ateísmo varreu a Europa na Inglaterra no século XVIII para vocês terem uma ideia de cada seis casas em Londres uma era um prostíbulo a bebedeira jogatina a promiscuidade assolava a cidade as igrejas estavam vazias pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo ninguém acreditava que a igreja pudesse ressurgir das cinzas os enciclopedistas diziam que a igreja seria varrida da Europa maiormente da Inglaterra em poucos anos quando todos entretanto apostavam no fracasso irremediável da igreja Deus começa a mover o coração de alguns estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento dentre eles estava João Wesley George Whitefield Carlos Wesley e eles se reuniam periodicamente para buscar a Deus para confessar os seus pecados para clamar aos céus por um derramamento do Espírito e foi numa dessas reuniões de oração no dia 31 de dezembro de 1739 às 3 horas da madrugada que nesta reunião de oração os céus se fenderam o Espírito Santo foi derramado esses moços ficaram cheios do Espírito Santo se levantaram para pregar com o tamanho poder que as igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus a igreja foi para as ruas para as praças e nas praças as pessoas disputavam um local para ouvir a palavra de Deus esse avivamento varreu toda a Inglaterra centenas de milhares de pessoas convertidas e mais tarde os historiadores escreveram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do mesmo banho de sangue que tomou conta da França naquele tempo eu creio meus irmãos que Deus pode visitar-nos hoje na nossa geração encher-nos do seu poder trazer sobre nós um grande avivamento mudar a tecidura da sociedade brasileira levantar uma igreja santa e poderosa que vai impactar essa nação e esse texto aponta-nos para esta verdade magna da esperança cristã aqui há três há quatro verdades que eu gostaria de partilhar a primeira verdade que esse texto ensina é que o derramamento do espírito o avivamento é uma promessa de Deus a segunda verdade que eu gostaria de enfatizar é que o derramamento do espírito é uma necessidade da igreja terceiro o avivamento precisa ser buscado pela igreja é por isso que estamos aqui e quarto o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja então vamos olhar o primeiro ponto o derramamento do espírito é uma promessa de Deus e essa promessa tem duas características a primeira delas no verso 3 porque derramarei água sobre o sedento torrente sobre a terra seca derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes essa promessa é segura sabe porquê que ela é segura quem está prometendo aqui não é um homem não é uma instituição humana nem mesmo é a igreja quem está prometendo esse derramamento é o próprio Deus aquele que fala e cumpre o que diz aquele que não é um homem para mentir aquele que faz e ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo aqui está a nossa garantia que Deus prometeu e esta promessa aqui cumpriu-se no dia de Pentecostes e quando Pedro se levanta para pregar ele interpreta da seguinte maneira esta promessa não é apenas para vós é também para os nossos filhos é para aqueles que ainda estão longe é para quantos o Senhor nosso Deus chamar esta promessa é para a primeira igreja Batista Lagoinha de Bragança Paulista esta promessa é para você esta promessa é para mim esta promessa é para nós esta promessa é para os nossos filhos agora quando Deus faz não não é possível alguém impedir essa ação de Deus e sabe irmãos uma igreja quando ela é revestida com esse poder do Espírito Santo ninguém pode detê-la ninguém pode intimidá-la ninguém pode ameaçá-la lá no passado o Sinédrio tentou intimidar a igreja prendendo açoitando proibindo intimidando os apóstolos mas quanto mais se intimidava mais a igreja crescia mais tarde vieram os imperadores crucificando os crentes queimando os crentes jogando os crentes as feras mas quanto mais sangue era derramado mais a igreja crescia como diz um cântico composto aqui no Brasil é obra santa ninguém detém ninguém detém a promessa é segura mas em segundo lugar essa promessa não é só segura ela é também abundante porque notem vocês que o texto fala de derramamento e fala de torrentes ambas as palavras trazem a ideia de algo grande caudaloso copioso abundante em outras palavras Deus não nos dá o seu espírito por medida Deus tem mais Deus tem muito mais Deus tem infinitamente mais enquanto tiver vasilha vazia disponível o azeite vai continuar jorrando e jorrando e jorrando às vezes o maior problema que você e eu enfrentamos é limitar a obra do Espírito Santo ao nosso conhecimento e a nossa experiência achamos que tudo quanto Deus quer e pode fazer em nós é o que nós conhecemos ou o que nós já experimentamos mas amados Deus tem muito mais eu vou explicar quando você vai para a carta aos efésios capítulo 3 verso 19 ali o apóstolo Paulo faz ao meu ver a mais ousada oração que um ser humano pode fazer ele orou assim para que sejais tomados não de Deus não da plenitude de Deus para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus e aí eu tenho que perguntar mas quem é Deus? só para refrescar a memória esclarecida de vocês dos atributos que nós chamamos de incomunicáveis que só Deus os tem e não repartiu nem com anjos nem com homens Deus é auto existente Deus é infinito Deus é imenso Deus é eterno Deus é imutável Deus é onipotente Deus é onipresente Deus é onisciente Deus é transcendente Deus é maior do que tudo quanto ele criou nem os céus dos céus pode contê-lo bom mas uma outra pergunta precisa ser feita se Deus é maior do que o universo que ele criou eu tenho que perguntar então qual é o tamanho do universo que ele criou nenhum astrônomo por mais robusto que seja o seu conhecimento por mais peregrina que seja a sua inteligência é capaz de afirmar categórica e insofismavelmente qual é o exato tamanho do universo o que eles dizem é que o nosso universo o que se conhece hoje tem mais de 93 bilhões de anos luz de diâmetro e o que significa isso significa que se você voar a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade a outra do universo Abraham Kuyper primeiro ministro da Holanda disse não há um centímetro desse universo onde Deus não possa dizer eu criei isso aqui eu sou o dom disso aqui eu estou aqui esse Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus aí você pensa bom Paulo devia estar delirando ele devia estar delirando numa prisão para que você e eu não cheguemos a esta equivocada conclusão no verso seguinte Efésios 3 20 ele diz assim ora aquele que é poderoso para fazer não mais não muito mais mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos eternos agora nós usamos esse versículo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais em coisas muito simples estou com a dor no dedão do pé ah mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tira essa dor aí é verdade é mesmo ah eu estou com um problema financeiro na minha empresa mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais é verdade é mesmo o problema é que Paulo tinha acabado de fazer a oração mais audaciosa da história e agora ele diz o seguinte ora mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Paulo não estou te entendendo aonde você quer chegar o que é que é infinitamente mais depois de eu ter pedido o máximo Paulo só está nos ensinando uma coisa tem mais para nós tem muito mais para nós tem infinitamente mais para nós sabe por que essa promessa não é apenas segura ela é abundante no século 19 havia uma família muito pobre na América nos Estados Unidos essa família morava na região rural essa família tinha sete filhos pequenos de 14 anos para baixo o chefe da família morre e deixa a viúva pobre endividada com sete crianças para criar e grávida do oitavo filho quando nasce o oitavo não é o oitavo é o oitavo e o nono porque eram gêmeos essa mulher não abriu mão dos filhos com 39 anos de idade ela estava com os cabelos brancos de tanto trabalhar na roça para alimentar os filhos um dia o quinto filho disse para ela mamãe eu vou sair da roça eu vou para a cidade Deus tem um plano na minha vida foi para Boston em Massachusetts encontrou um emprego numa sapataria o seu professor de escola dominical o senhor Edward Kimball vai lá na sapataria e o leva a Cristo um dia esse moço está numa igreja e o pregador disse assim o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos ele disse meu Deus eu quero ser esse homem ele já era um pregador conhecido nos Estados Unidos ele pregava certo dia em Chicago no estado de Linóis e duas irmãs já idosas da igreja metodista abordaram-no na porta da igreja dizendo assim nós estamos orando pelo senhor e ele perguntou mas por que para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo um dia ele caminhava em Nova York pela Wall Street e de repente o Espírito Santo veio sobre ele e ele saiu correndo entrou na casa de um amigo entrou no quarto fechou a porta caiu de joelhos ele dizia que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo o céu desceu a terra a glória de Deus invadiu sua vida e ele afirmou que ainda que ele desse toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência que ele rejeitaria quando ele se levanta dos seus joelhos nunca mais a história dele foi a mesma nunca mais a partir daquele dia ele levou a Cristo mais de 500 mil pessoas o maior avivalista de todos os tempos Dwight Lima Moody Deus pode fazer o mesmo ainda hoje mas uma segunda verdade nesse texto que passo a destacar se o avivamento ou o derramamento do Espírito é promessa de Deus é também necessidade da igreja o verso 3 ainda prossegue dizendo que Deus vai derramar água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca derramar seu Espírito sobre a sua posteridade e a sua bênção sobre os seus descendentes notem vocês que aqui o símbolo do Espírito Santo é água e há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia um deles foi desenhado ali a pomba o vento o hálito o azeite o fogo a pergunta é porque que aqui o profeta Isaías inspirado pelo Espírito Santo seleciona a água como símbolo do Espírito Santo e a resposta é porque isso tem lições para nos ensinar que lições primeiro não tem vida onde não tem água você pode ter o melhor terreno você pode ter a melhor semente você pode ter as melhores tecnologias você pode ter os melhores insumos se não tiver água a semente morre mirrada no ventre da terra o que significa isso? você pode ter templos modernos você pode ter tecnologia sofisticada você pode ter músicos de excelência você pode ter pregadores eloquentes você pode ter gente influente na sociedade se o Espírito Santo não agir não tem vida nesta igreja eu tenho que concordar com o pregador batista príncipe dos pregadores do século XIX Charles Radon Spurgeon quando ele disse é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo nós precisamos do Espírito Santo mas em segundo lugar a água é necessária para purificar foi Jesus quem disse que quando o Espírito Santo viesse ele convenceria o mundo do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo quem convence de pecado sem a obra do Espírito Santo irmãos os homens vão ficar soberbos orgulhosos das suas loucuras aplaudir a si mesmos diante das suas maluquices só o Espírito Santo pode trazer quebrantamento só o Espírito Santo pode trazer arrependimento só o Espírito Santo pode levar o homem ao choro pelo pecado à sede de Deus eu não sei se você já fez a pergunta que o doutor Leonardo Revenhill colocou no título de um dos seus livros por que tarda o pleno avivamento por que que você escuta os trovões mas as chuvas não descem por que que as chuvas são retidas e a resposta é única entre as torrentes de Deus e a terra seca há um obstáculo no caminho e esse obstáculo chama-se pecado quando Israel foi vergonhosamente derrotado diante da pequena cidade de Ai Josué e os seus anciãos se prostraram com o rosto no chão e Deus disse para Josué pode ficar de pé Josué há pecado no meio do arraial e enquanto o pecado não for removido eu não serei convosco enquanto o pecado não for tirado não podereis resistir aos vossos inimigos às vezes a gente pensa que o maior problema da igreja é a presença do inimigo não é não o maior problema da igreja é a ausência de Deus se Deus é por nós quem será contra nós mas e se a pergunta for o inverso se Deus for contra nós quem será por nós a maior necessidade da igreja hoje irmãos é de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei seus pecados e sararei a sua terra nós precisamos do Espírito Santo que só ele pode produzir esse quebrantamento esse arrependimento essa busca pela presença de Deus mas em terceiro lugar o derramamento do Espírito precisa ser buscado pela igreja e volte a sua atenção de novo para o verso 3 porque há duas palavras aí dignas de destaque primeiro terra seca segundo sedento eu tenho pastor Carlos o privilégio de pregar talvez hoje no maior congresso evangélico brasileiro consciência cristã em Campina Grande já há 15 anos consecutivos e sempre acontece no período do carnaval muitas vezes eu cheguei ali a terra estava nua rachada bramando por chuva o gado morrendo de fome e de sede terra seca eu não sei se você já passou sede no lugar ermo sem água o desespero o desespero que é porque a sede é diferente da fome quando você está com fome seu estômago aciona o alarme se você não se alimenta na hora a dor vai embora e você jejua um dia dois dias uma semana eu conheço gente que jejua até 40 dias não é assim com a sede a sede é implacável a sede esmaga você seca você estiola você mata você quando é que a igreja há de experimentar um derramamento do espírito é quando a igreja tiver sede de Deus não é sede das bênçãos de Deus não é sede das dádivas de Deus é sede de Deus nós estamos vivendo numa geração que as pessoas estão correndo atrás da bênção às vezes as pessoas até numa linguagem bem bem igrejeira bem eclesiástica eu vou hoje buscar a minha bênção porque o centro do universo é ela mesma mas o centro do universo não é você não sou eu nem somos nós o centro do universo é Deus avivamento é sede de Deus você poderia ter todas as bênçãos de Deus se lhe falta Deus você está vazio você pode ter o contra-cheque mais robusto de Bragança Paulista se você não tem Deus sua vida está vazia só Deus satisfaz é por isso que nunca houve nem no registro bíblico nem nos anais da história da igreja qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração 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 eu tive o privilégio de visitar há poucos anos a Coreia do Sul onde aconteceu um avivamento em 1907 e até hoje este avivamento ainda reverbera naquele país e na igreja para vocês terem uma ideia eu sou um pastor presbiteriano a igreja presbiteriana chegou no Brasil em 1859 se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil nós não temos dois milhões de membros ainda lá na Coreia a igreja presbiteriana chegou 28 anos depois que chegou no Brasil e eles são mais de 10 milhões de membros representam 23% da população representam 75% de toda a igreja evangélica da Coreia do Sul só em Seul tem mais de 10 mil igrejas presbiterianas nenhuma igreja pastor Carlos nenhuma igreja é organizada sem ter uma reunião diária de oração pela madrugada quando eu fui questionar um pastor que tinha saído da cátedra para plantar uma igreja e ele estava com 3 anos com mais de 6 mil membros eu disse assim vocês oram de madrugada porque essa é a cultura de vocês a cultura oriental ele me respondeu não senhor no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida eu fui no seminário na época o maior seminário do mundo 1870 alunos presenciais o diretor disse assim qualquer seminarista que faltar a duas reuniões de oração de madrugada no ano não sendo por motivo justo é mandado embora porque não serve para ser pastor e eu pensei meu Deus se fosse no Brasil todos os seminários estariam fechados nós fomos na igreja de Mion Song uma igreja na época com 55 mil membros está com mais de 80 mil membros hoje e aquela igreja tinha quatro reuniões diárias de oração pela madrugada uma das quatro às cinco outra das cinco às seis uma das seis às sete uma das sete às oito nós fomos na segunda reunião de cinco às seis estava de noite fazendo frio quando nós chegamos no templo eu nunca vi algo semelhante o povo correndo no meio da rua com a bíblia na mão chegamos no estacionamento os diáconos paramentados coordenando o estacionamento quando nós entramos no templo eu contei mais de 80 pessoas sentadas no capete do púlpito porque não tinha mais lugar para sentar numa das reuniões diárias de oração da igreja quando aqueles irmãos começaram a orar a sensação que eu tive que os céus haviam descido a terra nós fomos na igreja do pastor Po Young-Chu uma igreja com sessenta e cinco anos com mais de setecentos mil membros com mais de setecentos pastores auxiliares com mais de dez mil grupos familiares com jornal com dois milhões de cópias por dia com canais de televisão e eu fiquei pensando meu Deus como é que deve ser a agenda de um pastor de uma igreja desse tamanho para minha surpresa ele nos disse e li no seu livro que ele gasta gastava porque já faleceu apenas trinta por cento do seu tempo para administrar essa igreja e setenta por cento do seu tempo ele gastava em oração estudo da bíblia comecei a entender que Deus é prioridade chegamos na igreja ele estava dando uma palestra para sua liderança quando terminou a palestra eu nunca tinha visto isso pastor Carlos ele fez uma oração audível de quarenta minutos e quando o pastor foi dar uma entrevista para oitenta pastores brasileiros ele deu uma entrevista de quatro minutos e a pastor torcida ficou com raiva achou que era um abuso ele estava nos ensinando uma lição Deus vem em primeiro lugar porque talvez nós daríamos uma entrevista de quarenta e faria uma oração de quatro um dia o telefone do gabinete tocou a secretária atendeu era o presidente da Coreia queria falar com o pastor o presidente disse eu quero falar com o pastor Paul a secretária respondeu ele não pode atender o senhor agora não ele está orando o presidente achou que a secretária não tinha entendido direito eu sou o presidente da Coreia e quero falar com ele agora a secretária respondeu muito calmamente ele não vai atender o senhor agora não ele está orando mais tarde o presidente ligou muito bravo para o pastor e o pastor respondeu sabe por que eu não atendi o senhor eu estava conversando com alguém muito mais importante do que o senhor eu estava falando com o rei dos reis e com o senhor dos senhores eu comecei a entender que Deus era prioridade se nós queremos um derramamento do espírito irmãos nós precisamos nos matricular na escola da oração as torrentes são derramadas sobre os sedentos como é que Deus vai encher alguém que já está cheio satisfeito consigo mesmo com a síndrome de laodiceia estou rico e abastado não precisa de mais nada não não há nada que provoque mais rejeição em Deus do que soberba Deus resiste o soberbo sabe qual é o pior tipo de soberba a soberba espiritual eu sou o crente tal a minha igreja é a melhor da cidade a minha denominação é o supra-sumo eu sou eu e mais eu ao quadrado e ao cubo cuidado é sobre a terra seca que as torrentes caem é sobre o sedento que Deus derrama a água talvez um dos mais importantes avivamentos do século passado ocorreu no país de Gales o país de Gales era uma espécie de Brasil da época o país do futebol da bebida alcoólica dos bares dos lupanares e de repente um moço entra no gabinete do seu pastor que já era um homem velho e viu o seu pastor com o rosto no chão orando não só ajoelhado mas prostrado com o rosto no chão e esse velho pastor orava assim oh Deus dobra a minha vida meu Deus dobra a minha vida dobra a minha vida e o moço ficou muito impactado porque ele pensou se o meu pastor precisa ser dobrado eu tenho que ser moído e ele estudava numa cidade vizinha e no domingo ele foi à igreja enquanto o pastor pregava o coração dele fervia terminado o culto eu fui conversar com o pastor disse pastor enquanto o senhor pregava o meu coração queimava e eu estava no meu coração com forte impulso para voltar para a minha cidade cidade de Lago amanhã segunda-feira para começar uma reunião de oração mas eu não tenho muito discernimento espiritual eu não sei se isso é voz de Deus ou voz do diabo o pastor muito sabiamente respondeu meu filho é para orar então pode voltar é Deus falando o diabo mandando ninguém orar não pode voltar é Deus falando com você ele voltou na segunda-feira convocou os moços da igreja a reunião foi de sete da noite a dez e meia da noite na terça-feira a igreja estava em peso na reunião de oração na quarta-feira uma multidão na reunião de oração para encurtar a conversa no sábado o comércio da cidade fechou ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar Deus em oração esse moço chamava-se Evan Roberts em seis meses o avivamento varreu todo o país mais de cem mil pessoas convertidas esse avivamento invadiu as universidades americanas esse avivamento chegou em Xangai na China com Jonathan Goufford esse avivamento chegou na Coreia do Sul em 1907 e um grande avivamento invadiu aquela nação Deus precisa apenas de um jovem uma pessoa cujo coração seja totalmente dele para Deus começar a fazer algo extraordinário mas eu quero terminar último ponto é que o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja e veja comigo o versículo 4 o primeiro resultado é um crescimento numérico exponencial eu quero dizer pastor Marcos pastor Joel que tenho visto com muita alegria o crescimento da igreja Batista Lagoinha no estado de São Paulo é algo para agradecer a Deus mas isso é medida mínima do que Deus pode fazer daqui para frente há multidões do lado de fora precisam ser alcançadas e quando Deus derrama do seu espírito os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas as pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo lá no campo de futebol e com todo respeito aos esportistas os estádios vão ficar vazios e as igrejas vão ficar cheias os bares vão ficar vazios e as igrejas vão ficar cheias os lupanares vão fechar as portas e as igrejas vão ficar cheias ah como eu espero esse dia como eu aguardo esse dia de torrentes de gente de multidões vindo correndo famintas sedentas de ouvir a palavra de Deus mas o segundo resultado daí no versículo 5 é o testemunho verbal dos crentes um dirá eu que sou do Senhor o outro se chamará do nome de Jacó o outro vai escrever na própria palma da mão eu sou do Senhor o outro ainda tomará o nome de Israel já pensou esse exército que está aqui hoje saindo pelas ruas pelas praças pelos becos pelas avenidas de Bragança paulista pelas universidades pelas escolas pelos hospitais pelo comércio pela indústria eu sou do Senhor 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 e essa mensagem vai sair na velocidade um rastro de pólvora e vai impactar essa cidade me permita dizer isso às vezes você pensa ah pastor mas eu sou novo na fé eu sou novo convertido eu sou um neófito ainda eu nem sei falar direito eu sei eu só sei João 3 16 ainda de cor eu sei muito pouco da Bíblia meu irmão não é o seu conhecimento não é a sua estratégia não é a sua eloquência é o poder da palavra de Deus abra a sua boca e Deus a enxerar eu termino contando uma experiência pessoal eu cheguei no seminário de Campinas em 1978 e em 1979 eu tive o privilégio de vir para Bragança fui seminarista 3 anos aqui 2 anos em Vila Bianchi o último ano lá na primeira igreja na praça Jacinto Osório depois fiquei mais 3 anos como pastor aqui foi minha primeira igreja primeiro amor do ministério mas você sabe que quando um seminarista vai para o seminário primeiro ano via de regra o coração está queimando e você prega até para poste no meio da rua ia muito pobre não tinha dinheiro para pagar passagem para ir na cidade no centro da cidade tinha que ir tudo a pé fazia tudo a pé passei o cenário inteiro com um palitoque a minha mãe me deu quando eu vim para o seminário às vezes morria alguém mandava o palitoque do defunto para o seminário às vezes ficava um pouco comprido percurto mas estava tudo bem nunca fiquei traumatizado com isso também mas no primeiro ano uma missionária americana fez amizade comigo e disse eu vou te apresentar à cidade de Campinas e o primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes de Campinas quem conhece um lugar muito bonito e muito pomposo até hoje e eu chego a primeira pessoa que eu encontrei pela frente óbvio um cadete e estava no seu posto de guarda fardado com o nome na lapela da farda com a metralhadora na mão e eu fui logo me aproximando dele e perguntando e aí João Miguel Corpas você conhece a Jesus o filho do Deus vivo? e esse homem faltou pouco me bater ele era ateu eu não sabia ele zombou de mim ele blasfemou contra o meu Deus me disse não me dirije a palavra eu não creio nessa tolice por um momento eu perdi o rumo de casa mas daqui a pouco o Espírito Santo bondosamente me deu um pouco de coragem eu disse João Miguel Corpas antes de ir embora eu preciso lhe dizer três coisas primeiro Deus existe crendo você nele ou não Deus não depende de você crer nele para ele existir ele existe a si mesmo segundo esse Deus ama você e esse Deus ama tanto você que ele mandou o seu filho o seu único filho para morrer na cruz em seu lugar para dar a você a vida eterna terceiro você é um pecador e se você não se arrependesse vai para o inferno e até logo e sair rápido porque o homem estava com a metralhadora na mão o que eu nunca podia imaginar é que no dia seguinte a mesma missionária voltasse ao seminário e ela voltou e disse Hernandes eu preciso levar na minha casa agora o que foi o João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver meu Deus eu acho que eu fui muito rude na minha abordagem eu acho que ele deve estar muito aborrecido comigo e fui para lá pensando mil coisas quando eu chego ele está sentado no fundo da sala quando ele me vê entrando ele se levantou correu na minha direção quase que arranca do chão e me balançou e disse por favor me fale do seu Deus me fale do seu Jesus e aquele cadete estava em lágrimas aos pés do Salvador era próximo mês de julho eu fui para visitar minha família quando eu voltei ele me ligou já levei três colegas da escola de cadetes a Jesus tornou-se um evangelista quando eu saí do seminário eu perdi o contato com ele ou o contato dele e aí mais recentemente pregando num congresso da Cepal lá em Águas de Lindóia uma pessoa aproxima-se de mim e pergunta assim você tem notícia do João Miguel Corpas? eu disse não eu queria muito ter notícias dele ele me disse ele é meu amigo ele está concorrendo ao generalato e mais João Miguel Corpas é pastor é ministro do evangelho ele é pastor da igreja Assembleia de Deus na semana seguinte eu estava pregando na igreja presbiteriana de Vila Mariana em São Paulo e lá estava João Miguel Corpas com a esposa para me dar um abraço mês seguinte eu estava em Santos jantando com a família dele e ele me contando as maravilhas que Deus fez na sua vida e na sua história e isso me trouxe à memória a verdade bíblica abra a sua boca e eu a enxerei não é o seu conhecimento não é a sua metodologia não é a sua eloquência é a palavra do Deus vivo abra a sua boca meu irmão lá na sua casa lá no seu trabalho e Deus vai fazer maravilhas maravilhas eu quero dizer para encerrar que avivamento vocês todos sabem disso não é uma obra humana nem a igreja tem controle a igreja não pode agendar um avivamento ela não é produzida pela igreja nem na terra ela é uma obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo porém nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste eu creio que este congresso tem esse propósito preparar o caminho do Senhor porque a maior necessidade de nós não é de coisas nem mesmo das bênçãos é de Deus é do abençoador ansiamos Deus mais do que as bênçãos de Deus este é o avivamento que nós queremos não queremos ir um centímetro além das escrituras não queremos ficar um centímetro aquém das escrituras não queremos nada que não seja de Deus mas queremos tudo quanto Deus tem para nós e Deus abençoe querida igreja que perceberemos em oração até que do alto sejamos revestidos de poder amém palavra da verdade com Hernandes Dias Lopes amém